Fala aí pessoal beleza vídeo de Minecraft Bernari trazendo vocês mais um vídeo de Minecraft galera E hoje estou trazendo vocês nossa segunda parte aí de sobrevivência beleza E hoje aí galera vamos tá aí fazendo é fazer não vamos tá em busca de comida beleza Então como tá aí no título do vídeo aí em busca de comida né segunda parte Então vamos lá né deixa eu só tirar a visão de terceira pessoa aqui Então vocês podem ver que tá tudo do mesmo jeito Vamos só Eu tenho só três maçãs cara Pra vocês verem Temos aqui em busca de comida cara Que nós estamos morrendo Nem gravei tão tempo Eu não fiz E eu tenho que dar um jeito de pegar uma cama também Gente eu vou matar essa Vou pedir aqui pegar uma aluna Oh eu vi uma galinha aqui Morre satanás Morreu Vamos ver o que mais tem aqui Eu vou sair que eu vi uma alvada aqui hoje Galinha Eu vi galera eu vi uma alvada aqui Galinha Vou matar esse cocumelo aqui Então é isso aí pessoal Vamos ir Ah um porco caramba Vamos lá por que tu Vem cá moleque Ah não é filhote velho Ah nem velho é filhote galera Filhotinho Que boas tem O lugar tá arranhando de comida cara E galera Eu já queria pedir pra vocês comentarem embaixo aí Vamos tentar bater a meta de like aí beleza Vamos tentar bater aí Será que vocês me ajudam Bater a meta de like Caramba velho Mais um vídeo Cara vocês me ajudam a bater a meta de like aí canal 50 likes Eita de boa Mas se chegar a 50 Esse vídeo galera Nossa velho do céu Vou ficar puto da vida É muito difícil chegar Olha galera Então nós já colocamos aqui Um farango aqui Já e duas longas Já dá uma cama Duas longas galera Já dá uma cama aí de boa Caramba Não tem um pontinho aí Um porco lá do outro lado também Vamos matar essa vaga aqui Aí beleza Estamos de boa Aí vamos pra onde Opa dois porco Caramba Riu Cadê o outro Se eu ver Aqui Aqui morre 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 Hoje eu tô bom pra matar hein Véi Achei mais Tem mais não Tá bom de carne Véi Vou comer uma maçã aqui de boa Outra vaca ali Opa Que delícia Rua hein Hoje tem mais Caramba Véi Podia achar mais vaca Né galera Ou Véi Ia ajudar muito Caramba E véi No próximo vídeo Já vou falando aí Porque eu vou trazer Tipo assim Pegando pedra ali Pra fazer uma casa nova E E Armas Beleza E Picadão Esse trem galera No próximo vídeo Eu já vou estar trazendo Esse tilt trem Que eu vou fazer minha casa E pá Beleza Então vamos ali dentro Ali da Pessoal Pai Pobô 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 Minha casa Véi Tá aqui em cima Nossa Esse pintinho Que ele ainda está Vem na casa Cara Nossa Tá bugado É Aqui nós temos Duas maçãs Duas carnes de porco Três carnes de vaca E um frango É Já tá bom Já dá pra Revirar já Então é isso aí pessoal Vamos ver aqui Vamos fazer uma Vamos fazer uma cama Aqui Beleza Deixa eu ver aqui Camita Calma Ah Falta um É três Então é isso aí pessoal Eu vou Tentar aí Pegar Não cara Eu nem vou mexer Vou falar que eu não tô roubando Nem vou mexer Vai ficar do jeito que tá aí Do jeito que vocês estão vendo aí Vou mexer galera O jeito que vocês estão vendo Ele vai ficar E no próximo vídeo Eu já vou chegar Vai tá do jeito aqui Eu vou Tá do jeito aqui Mesmo lugarzinho Tá vendo Assim ó Eu vou tá bem aqui E não vou mexer Não vou mexer em nada Beleza Pra vocês não pensar Que eu tô roubando E pá Beleza Então é isso aí pessoal Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like E comenta aí embaixo Beleza Isso aí galera Tamo junto E Falou Tchau 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 Tchau